O caminhão tombou na pista carregando quase 5 mil frangos na carroceria. As caixas com as aves ficaram espalhadas e os bichinhos, coitados, ficaram meio perdidos em meio ao acidente. Aos poucos, eles foram recolocados nas caixas. De acordo com o motorista, ele saiu de Pará de Minas e estava dirigindo em direção à Lagoa Santa. Quando já em Belo Horizonte, no anel rodoviário, fazendo a curva, ele ouviu um estalo. E aqui na Cristiano Machado, o caminhão tombou. O motorista não se feriu e não quis gravar a entrevista. O trânsito na avenida, no sentido centro-bairro, ficou complicado. Depois da batida, três carros colidiram no mesmo lugar. O sargento Eustáquio Pereira do Nascimento, que dirigia um dos veículos, foi levado para o Hospital João XXIII com ferimentos leves.